Cidadão Balum continua a lau atividade de Siqueira e Renek e Hamota Comoro, mas que o Governo Bandoona. Observação jornalista RTTL quinta-feira e Hamota Laram Ponte CPLP Comoro Hatudo. Cidadão Balum continua a lau atividade de Kera e Renek, Bessic Ponte Rin, mas que o Governo Haryona está com a proibição. O Chefe Sucumadori Bernardino Ferreira até tem a visa bebeikona a comunidade atula que a Rai e Renek e Hamota Laram, mas que o efetivo também é a lei nebeforte. Bernardino Ferreira afirma difícil a autoridade local a tofote decisão ou de rapar a atividade nem também é a base legal. O Ministério, assuntos ambientais, não tem regulamento específico para atendimento. Também está consolidado. Antes, a comunidade tinha metrugida, direito a toqueia e a falta de nebeia protegida. E o momento aconteceu lá em meio da intervenção. Agora, a autoridade de Itmaca, esforço tudo só é representar o Governo Central, pode prevenir a prevenção. Mas, continuação, agora ministro? Tinha, não, não. Pois, acontece, tinha, mas foi em Ussu, autoridade de Itmaca, mas ainda não aconteceu. Pois, talvez, a minha autoridade comunitária apresenta direitamente e não nos indireta a lhe uso estrutural, posto administrativo do município, mas, com a decisão, não é claro. Antes, o Governo, o Ministério das Obras Públicas, o Ministério do Petróleo e o Nó Minerais, o Ministério do Coordenador do Assunto Econômico, criou um plano para regularizar a atividade que era e reivindica. E como talar, tamba, sefamia seba ponti, mais be, to horas-ne, se da ocurri realiza. Ernestina Gui, Abraão da Costa, RTT Li.